Eles lotaram o salão do Sejude em Porto Alegre. Muitos passaram a noite viajando para conhecer a nova plataforma digital. Foi o caso do agente penitenciário que coordena a região central do estado, que fica em Santa Maria. Segundo ele, servidores de 10 regiões penitenciárias do estado e capital vieram para a capacitação. Hoje nós temos mais de 40 mil pessoas cumprindo pena no estado do Rio Grande do Sul. Então a implantação desse sistema como um todo, em todos os locais, em todos os estabelecimentos e a qualificação dos servidores é fundamental. Certamente vai otimizar, vai facilitar e vai agilizar o trâmite de toda essa documentação que a gente sabe que não é pouca coisa. 40 mil pessoas recolhidas geram uma série de movimentações, são inúmeros processos judiciais que com a implantação do sistema a tendência é que sejam agilizados os trâmites no dia a dia, facilitando para ambas as partes, digamos assim. Este policial militar atua na penitenciária estadual do Jacuí, onde frequentemente é necessário o envio de documentos referentes aos apenados para as varas de execuções penais de Novo Hamburgo e Porto Alegre, o que demandava o deslocamento de um funcionário para esses locais. Com o novo sistema, isso não será mais necessário. A implantação do sistema vai nos facilitar tanto o envio de documentos às varas execuções penais, como também o serviço propriamente dito, executado nas sessões, nas sessões que trabalham com a referente à documentação do PEC do apenado. São atestados de conduta carcerária, processos administrativos disciplinares, que vai agilizar esse sistema todo, que hoje nós temos que enviar fisicamente até as VEC, que às vezes demoram de 10 a 15 dias. Com esse sistema, vai ser praticamente imediato o recebimento desse material pelos cartórios das VECs. O sistema eletrônico de execução unificado vai diminuir o tempo de tramitação dos processos nas varas de execuções penais e poderá ajudar também na gestão de vagas dentro dos presídios. Para que isso se torne uma realidade, é que as capacitações estão sendo realizadas pelo Tribunal de Justiça. Todo o processo, sendo eletrônico, ele anda mais rápido, né? O processo físico, ele demora muito para chegar, tu tem que gerar o documento, despachar, chegar até o estabelecimento prisional. Do estabelecimento prisional, gera o documento, tem que voltar para o judiciário. Hoje não, esse sistema é informatizado, é tudo online, é tudo muito rápido. A gente tem que se acostumar com o jeito que chega a informação. Fuga, atestados, relatórios, conduta carcerária, todas essas informações que a gente tem no sistema prisional, que é solicitado depois que o preso é condenado, né? Que existe esse PEC ou agora esse número de processo. Todas as informações vão ser pedidas ou o próprio estabelecimento prisional vai informar o judiciário. Agilizar a progressão do regime dos apenados, né? Com isso vai desafogar o sistema fechado, né? E o semiaberto, que automaticamente é uma engrenagem, né? Desafogando o fechado, vai desafogar o semiaberto e assim por diante. Liberando também os nossos efetivos que estão empenhados em fazer custódia em delegacia dos apenados devido à falta de espaço nas penitenciárias do regime fechado. A plataforma permite o controle informatizado da execução penal e das questões ligadas ao sistema carcerário. Dentro do cronograma do judiciário, já receberam treinamento os servidores das varas de execução criminal e de penas e medidas alternativas de Porto Alegre e região metropolitana. Advogados, membros do Ministério Público, Defensoria Pública, promotores e defensores. O CEU é uma ferramenta que integra o programa Justiça Presente, criado pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Legenda Adriana Zanotto